Até antes de começar, acho que assim, falando um pouco da história do West Wing, a gente sempre foi muito agressivo, nos primeiros três anos da nossa história, em marketing de performance. Aliás, eu diria que 98, 99% do nosso investimento de marketing, nos primeiros três anos, foi publicidade digital e marketing de performance. Só que, de um ano e meio, dois anos para cá, a gente começou a observar alguns pontos, que é um pouco o contexto que nos levou a mudar um pouco isso. A gente observou, primeiro, a questão do desafio da escalabilidade do marketing digital. Talvez muitos de vocês já tenham passado por isso, momentos onde você tenta escalar o seu investimento de marketing e você começa a observar retornos decrescentes naquele investimento. Então, um, você não consegue investir mais, para crescer mais, e, dois, o retorno de marketing é cada vez mais desafiador. O segundo ponto é que, com a desaceleração do mundo offline, e aí eu estou falando não só de publicidade offline, mas também de varejo offline, começam a surgir oportunidades muito interessantes de acessar esses canais de uma maneira econômica, de uma maneira barata, basicamente. Então, por exemplo, a parte de varejo, shopping center. Acho que desde 2010 foram construídos mais de 130 shoppings no Brasil. Obviamente, de lá para cá, teve uma virada de economia e você começou a ter uma ociosidade em shopping center que é super significativa. Alguns de vocês talvez até tenham ouvido uma matéria do valor econômico ano passado, que falava sobre os shoppings fantasmas em Sorocaba. Então, tem aí umas oportunidades muito grandes de barganha de você conseguir acessar, tanto na parte de varejo físico, como na parte de publicidade mesmo, esses canais. Só que, por último, apesar dessa desaceleração, esse mundo offline, é a grande verdade, ainda representa a maior parte do bolo. 70% da audiência ainda é offline e 90% do varejo ainda é offline. Então, por que não tentar alavancar uma marca que você está construindo no online, alavancar um negócio que você está construindo no online e também entrar no offline? Então, foi essa grande pergunta que surgiu para a gente há um pouco mais de um ano e meio atrás. Por que não ingressar nesse mundo offline e aí conseguir duas coisas ao mesmo tempo? Uma, atender muito melhor seus clientes. Atender seus clientes em todo esse mundo, não só no online, mas também no offline. E, segundo, você conseguir escalar cada vez mais o seu marketing total e, dessa forma, conseguir continuar crescendo aceleradamente. Então, veio essa coisa de foco na jornada do cliente. Mas o que é jornada do cliente para a gente? A gente gosta de pensar a vida de um cliente do West Wing. Então, um dia na vida de Ana. Então, às nove da manhã, ela acorda e ela vê o programa de TV favorito dela logo de manhã. Talvez é o Mais Você, ali na Globo. Às dez da manhã, ela está tomando café. Daí, ela lê a revista de casa decoração preferida dela. Meio-dia, ela vai almoçar no shopping. Aproveita para ver algumas lojas. Às duas da tarde, ela acessa uma lista de casamento, porque ela tem um casamento no sábado, então ela quer comprar o presente de casamento. Às três da tarde, ela posta no Instagram. Às quatro da tarde, ela bate um pouco de papo no WhatsApp com as amigas. Às seis da tarde, ela lê o blog favorito dela. Às sete da noite, ela tem reunião com o arquiteto, porque ela está reformando o apartamento, então ela tem que discutir o projeto. Vocês estão pensando, essa pessoa não trabalha, mas o pior é que, brincadeiras à parte, cabem oito horas de trabalho nessa jornada. E é a jornada de muitas pessoas e de muitas mulheres que entram no West Wing diariamente. Então, para a gente, foco em jornada do cliente não é nada mais do que atender essa mulher em todos esses pontos da jornada dela. E atender ela da melhor forma possível em cada um desses pontos, porque não é a mesma coisa. Você tem que aprender a interagir com o cliente, a se relacionar com o cliente naquela parte do processo. Tudo isso sempre é amparado muito por conceitos criativos de comunicação, porque senão você não se diferencia. Então você tem que fazer isso se diferenciando com criatividade. Queria mostrar até um exemplo aqui de uma empresa holandesa, ela chama Dela. Ela é da indústria de seguros funerários. Convenhamos que não é fácil fazer marketing em seguros funerários. Quando você pensa na jornada do cliente, acho que ninguém quer ser muito exposto a isso. Mas, brincadeiras à parte, eles fizeram um... Eles têm um case muito legal de publicidade integrada, multicanal, que ilustra um pouco o que a gente tem tentado fazer o West Wing. O que a gente tem que falar é muito legal de publicidade, quando alguém tem passado. É uma desculpa, porque a pessoa que falam não pode mais ouvir. Para a empresa de insurgência, Dela, nós tínhamos uma ideia. Por que esperar até que é muito tarde? Dê algo maravilhoso hoje. Nós demos as pessoas a oportunidade de dizer algo maravilhoso a alguém que realmente importa. E eles foram completamente desculpados por surpresa. Nós filmamos conversas com escravidas, e criamos algumas extraordinárias comérciales, com reales pessoas, sem atores, honestos e sinceros. Eu quero agradecer aos meus amados que estão aqui. Obrigado, mam e bab, por que vocês deixaram seu vida em Irã, deixaram para mim, para mim, um vida para que eu sempre pensei, e para que eu nunca pensava que isso realmente seria. Eu quero agradecer vocês muito por sua moed e sua evolução, e por tudo o que vocês fizeram para mim. Eu quero agradecer vocês por um bom ano, e não é só isso, eu me conheci algumas semanas e você me seguiu com muito. Você sempre foi para mim. Mas eu não falo muito, mas eu deixo de vocês. Você é muito grande, em difíceis e em geral. Obrigado, querido Jorn. Então, nós demos a todos na Holanda a oportunidade de mostrar o seu amor e ameaça. Nós fizemos ades com apenas a palavra DIA. Você foi convidado para o resto de vocês. O povo do Neste fez um uso de essa oportunidade, e publicou suas palavras bonitas para o nosso site especial. Você também pode compartilhar suas palavras via o site, ou via Facebook. Mas nós fomos mais além. De as regras ades, nós fizemos postos para o outdoor. Each poster was unique, and was displayed in the area where the person it was meant for lived. And we went even further. On New Year's Eve, we gave people the chance to express their love live on TV. A wave of beautiful words swept over Holland, and we got the message across. It was picked up, talked about, and acted on. And the result? Dela captured a place in the list of top 10 best-known brands in Holland, and the amount of insured capital grew by 50%. But the best result is that Holland grew a bit more beautiful. Why wait until it's too late? Say something wonderful today. Dela, for each other. I think the case is very interesting. Because you see that they have TV, have intervenção física, have outdoor, have social media, and everything with a creative concept. They managed to become a industry that is not a set, it is not a industry that is a legal industry to communicate. They managed to find a creative angle that had a surprise result in the world. So, we still don't do anything about this magnitude in West Wing, but we have done some experiences. I'll tell you a little bit. So, the first one was the launch in November of 2014, our first pop-up store, 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 then we launched a second pop-up shop in Genopolis. When we look at the two pop-up store, since the beginning to now, there were more than 80 million people who visited this model of pop-up. And here there is an interesting example of the question that you have to learn also to deal with these new channels. We started with a model that was 100% showroom. So, you go to our store, you have the products at most, then you have computers in some messes, as if it were a Apple store store, and then you buy it on the computer. We did it on purpose, because we wanted to make this transition of people from physical to online. And, for a great part of the public, it was really cool, but we, after some time, we realized that this was a lot of people. I think that something obvious for the traditional varejist, for us, who came from this online, it wasn't so obvious. People, when they go to the shopping, sometimes they want to buy the product and buy it to home. They don't want to wait for the product to come to their house. So, we adapted ourselves, we changed processes, we changed systems, and, more or less, six months ago, we started offering what we call a pronta-entrega. So, a person can buy, for a third of our sortiment, can buy and buy it to home. We made, last year, a hub of tendencias in Iguatemi, in partnership with the WGSN, which is a global consultancy, global, focused on this issue of tendencias and previsions in moda and also in casas and decoration. It was also a initiative that was really cool for us. We were present in the São Paulo Fashion Week, in 2015. We were a official apoiador, official, and we mobilized a sala VIP do Fashion Week, which, inclusive, was a sala onde a Gisele fez o discurso dela depois do último desfile da carreira dela. But they didn't leave me there on this day. My wife didn't want to do it. They didn't want to do it. We have focused a lot on the imprensa, social media, and drive the growth of organic growth. Here, there is a point that I will talk about later, which is just the synergy between the channels. Because, in many cases, one plus one here is more than two. We look at the two posts from the right side, which were the two posts that were the most likes on Instagram for us in 2015. And the two posts are related to our pop-ups. So, you see that one channel starts to help the other channel. We started to invest in TV. We did our first campaign publicitário in the middle of the year. We were on Globo, SBT, canals de TV paga. I wanted to show you the video too. 260 books of decoration, 309 revistas, 1 record, 8 piscinas, 3 antiquários, 2 espirros, 22 km batendo perna, 5 bolhas, 1 lojinha no meio do nada. Tudo isso só para eu achar o sofá perfeito? Não. Tudo isso para você achar o sofá perfeito. Entre no Westwing e descubra tudo o que a gente encontrou para você. Westwing, o extraordinário mundo da sua casa. Interessante é que mostra essa questão da curadoria. Foi um dos conceitos que a gente quis passar. Você vê aí um pouco essa bateção de perna, todo esse trabalho que, na verdade, a gente faz para achar o produto perfeito para a pessoa e colocar no nosso site. E a gente fez uma série de outras coisas, vou passar mais rápido, porque também está acabando o tempo, mas a gente apoiou o The Taste, imobiliou o The Taste, que é um show de TV com três chefes na GNT. Inclusive, a nova temporada está vindo agora de novo, e a gente vai estar lá presente de novo. A gente fez a mesma coisa com o The Fabulous Brasil, um programa da GNT também recentemente, que é apresentado pela Gianna Albertone. A gente criou um programa de RT e relacionamento com arquitetos, que chama Mentes Criativas. A gente tem mais de 2 mil arquitetos e decoradores inscritos. A gente está até tentando apelar para o olfato das pessoas. Então, a gente criou uma essência exclusiva, a West Wing, em parceria com a Lamberger, que é uma grife francesa. Então, em resumo, a gente tenta endereçar todos aqueles pontos da jornada do cliente. Está presente em todos esses pontos, e a gente começa a ver uma sinergia muito interessante, que é difícil de medir. Então, para fazer isso aqui, você tem que ter um pouco de fé. Você tem uma ideia, hoje, mais de 50% do nosso investimento já não é em marketing de performance. Uma empresa que investia nos seus primeiros três anos, 98%. Então, você tem que ter um pouco de fé aqui, porque você não consegue medir muito. Mas eu queria mostrar um pouco para vocês alguns efeitos dessa sinergia entre canais. O primeiro é aqui do lado esquerdo, que é a sinergia entre as pop-ups e as redes sociais. Então, o que você vê no gráfico aqui é o número de likes no nosso perfil do Instagram, ao longo do tempo, e aquele pico enorme ali que vocês veem são o dia do lançamento da nossa primeira pop-up no Cidade Jardim e os dois, três dias subsequentes. Em dois dias, a gente teve mais likes do que nos 30 dias anteriores somados. Então, é um efeito muito interessante. A mesma coisa acontece também na questão de imprensa, de exposição na mídia. A gente vinha, numa média, até o terceiro trimestre de 2014, de 50 menções na imprensa por mês. Menções orgânicas. PR, basicamente. Porque 4 de 2014, de novo, o lançamento da pop-up, a gente pula para 150. Então, multiplicou por três de um trimestre para o outro. E, dali para frente, a gente seguiu crescendo. A gente lançou mais pop-up. A gente está numa média, mais recentemente, de 350 menções por semana. E tudo isso, obviamente, se traduz em pessoas conhecendo o West Wing, se cadastrando, entrando na página e comprando. Então, era isso que eu queria falar um pouco para vocês dessas sinergias. Talvez tenha mais um ponto que eu estou esquecendo aqui, que é importante. Sinergia entre pop-up e marketing online. Então, quando a gente olha para as vendas feitas das nossas pop-ups, 75% dessas vendas são first-time buyers. Pessoas que nunca tinham comprado no West Wing. Quando a gente quebra esse número, a gente olha para ele um pouquinho mais, a gente vê que, desses 75%, 12% eram pessoas que se cadastraram ali na pop-up mesmo. Então, eles nem eram cadastrados no West Wing. Foram na pop-up e se cadastraram. Mas quase 90% já eram cadastrados no West Wing. Alguns desde 2011, 2012. Mas nunca tinham feito a primeira compra. Foram fazer a primeira compra no final de 2014 e 2015, quando a gente começou com essa estratégia. Então, aqui é um exemplo muito interessante dessa sinergia. Porque, na verdade, era investimento que a gente tinha feito nos primeiros três anos. Investimento de publicidade digital que não tinha virado dinheiro. Assim, a pessoa se cadastrou, ela engajava com o site, talvez até, mas ela nunca tinha comprado. E, ao a gente oferecer a possibilidade dessa pessoa comprar num outro canal onde ela se sente mais confortável, porque a gente sabe que ainda tem gente que não se sente confortável no online, você começa a conquistar um retorno sobre esse investimento. Então, pessoal, era isso. Queria apresentar para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigada, André. Palmas, pessoal. Qual a prepped? Se inscreva no canal.